Olha aí, estamos aqui na esquina da rua Estudantes José de Oliveira Leite com a rua João Ribeiro Lima, bem no centro de Arapiraca, onde é registrado neste momento um acidente envolvendo um gol com placa da cidade de Giraldo Ponciano e um ônibus escolar da cidade de Teotônio Vilela. Mais uma vez aquela velha história, não é o Nick Maroni? É isso mesmo, meu amigo. Às vezes um pouco de pressa, um pouco de vontade de chegar mais cedo no seu destino e aí o que acontece? Um esmagamento do carro pequeno com um carro grande aqui na esquina. É aquele velho imprensão, né? E fica aí, né? Mais uma vez o trânsito no centro da cidade. São 8 horas e 7 minutos desta quarta-feira e o trânsito aqui na parte central, bastante movimentado, as pessoas indo para o trabalho e mais uma vez é registrado esse acidente. Mais uma vez, graças a Deus, sem vítimas fatais, apenas danos materiais. Fica esse alerta para você que é condutor, para você que é motorista, para você que é motociclista, de ter bastante cuidado no centro de Arapiraca ao dirigir o seu carro, a conduzir a sua motocicleta, porque não é fácil, viu minha gente? Não é fácil. É na parte central da cidade, bem aqui na esquina de um banco, local de grande movimentação, próximo de escolas e tudo isso provoca transtornos para a população, tudo isso provoca desconforto para quem quer chegar no trabalho e nesse momento algumas ruas aqui da parte central da cidade estão interditadas pela SMTT, neste momento aguardando uma equipe do BPRV para que faça a perícia no local e certamente dentro de poucos instantes os dois carros serão retirados do local da colisão e deixa o centro da cidade com mais tranquilidade, com trafegabilidade para quem tem que passar aqui por essa região do centro de Arapiraca. Só reforçando a colisão lateral entre esse Gol e esse ônibus, ambos o ônibus da cidade de Teotônio Vilela e o Gol com placa da cidade de Geraldo Ponciano. Nick Maroni é com você nos estúdios. Aplausos 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 Aplausos